Você vai manter aquele cronograma do audio digital ou você é outro? Com a palavra, deputado Rogério Marinho, PSDB Rio Grande do Norte. Obrigado, senhor presidente. O deputado Exalci deixou 55 segundos para mim. Intransferíveis. Não, ele já deixou ali. Ele pode deixar, quem é abrita sou eu. Já perdeu 15. O senhor me repõe. Senhor presidente, quero saudar o senhor, o ministro, os funcionários do MEC que aqui estão presentes, os deputados e deputadas, as pessoas que estão aqui assistindo, todos os interessados da educação. Eu queria fazer apenas algumas considerações. Primeiro, ministro, dizer que fiquei muito feliz em ouvir que o ministério está preocupado com a questão da alfabetização. Quando o senhor coloca aí de uma forma ligeira, as pessoas também não tenham percebido que 11% dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental estão no nível 4 de alfabetização, estão no nível adequado de alfabetização, significa que existe uma tragédia no Brasil de proporções estratosféricas e que há uma indignação seletiva. Eu não tenho visto os movimentos ligados à educação, ditos ligados à educação, como o UNE, como o UBS, como vários deputados e deputadas aqui presentes, iria a rua e reclamar desse assassinato que é feito contra a cidadania no Brasil. Então, você tem 89% dos alunos na terceira série do ensino fundamental, analfabetos, analfabetos funcionais ou ainda com sérias dificuldades de aprendizado em matemática português. Isso é uma bomba de retardo que vai estourar no ensino médio, na universidade, no mercado de trabalho. Então, eu fico feliz em escutar quando a V. Exª disse que o Ministério está preocupado com o assunto e vai discutir, inclusive, com a evidência científica, espero, a questão de metodologia de alfabetização, de formação de professores, de livros didáticos, porque isso é uma vaca sagrada na educação. As pessoas não querem discutir o assunto. Todo mundo que diz que é construtivista ou globalista, que você falar que é fônico, que a gente vai discutir outra coisa, isso é liberal, é reacionário, é de direita. Então, vamos tirar essa venda dos olhos da nação brasileira e discutir com propriedade a educação. Uma outra questão que eu acho pertinente, a gente tem visto a invasão das escolas públicas e universidades federais pelo Brasil, aí essa questão semântica, na minha opinião, tem que ficar muito clara, porque a ocupação é uma coisa e a invasão é outra. Quando você agride o direito da maioria, quando você impede o direito constitucional de acesso à educação, quando você, de forma violenta, impede o acesso de pessoas que pensam diferente, quando você impõe uma posição que não tem o respaldo da maioria, isso é invasão. E você poder, como cidadão, se posicionar publicamente, fazer a sua manifestação de desagrado ou de agrado a qualquer situação, a Constituição garante, é um direito sagrado, agora vai para as ruas, deixa as escolas funcionarem. Então, essa questão, para mim, ela é importante e extremamente singular nesse processo, porque o que está havendo, volto a afirmar, é uma indignação coletiva, senhor presidente. Foi 50 segundos. A indignação coletiva, seletiva, é de que se discute... 55 minutos? Segundos. A indignação seletiva é que se discute a questão da MP 241, que agora é 55, e MP do Ensino Médio, como se fossem cavalos de batalha que se agredisse a educação brasileira. Como falei anteriormente, em situações pretéritas de cortes estratosféricos, de queda de qualidade da educação, de dificuldade de toda a ordem, nós não vimos essas pessoas nas ruas, nem invadindo as escolas. Uma questão também que é importante, eu queria que o senhor silêncio também comentasse a respeito, é o notório saber. Isso é uma clara questão corporativa. É evidente que, para ensinar no ensino técnico, eu prefiro que um torneiro mecânico, que tenha na sua atividade laboral essa experiência, passe o conhecimento, do que alguém que tenha apenas o estudo teórico. Ninguém está aqui defendendo, nem a lei está preconizando isso, que vai se abrir mão da especialização dos professores de matemática, de física, de química, de português. Mas é evidente que no ensino técnico, essa é uma... Para concluir, senhor presidente, para concluir, a questão que eu acho extremamente importante, de que as universidades, e aí eu faço aí um apelo... Está invadindo o tempo. Não, está concluindo. Que as universidades, que inclusive são formadores dos nossos professores, dos nossos doutores, têm uma possibilidade, estimulada evidentemente pelo próprio MEC, de formar doutores que vão para o mercado de trabalho. Porque mais de 70% daqueles que são formados na universidade, ficam na própria universidade. Então, como é que você pode jogar o conhecimento fora das fronteiras da universidade, a extensão universitária? Isso tem que ser estimulado. Parece aqui uma questão de você estar retroalimentando, olhando para o próprio umbigo. A universidade precisa olhar para a sociedade que está em seu... Mas elogiar a vossa excelência, a coragem de tocar num assunto que aparentemente é outra vaca sagrada, e esperar que as modificações que vão ser feitas na educação, surta o efeito de curto e médio prazo a favor da educação, porque a educação não pode ser a panagem de partido político. Tem que ser um projeto de nação, de sociedade, de Estado. E não pode ficar sendo utilizado para uma política rasteira contra o país. A palavra é o deputado Caio Nárcio, PSDB Minas Gerais. Senhor presidente, caro ministro, gostaria de parabenizar...